Momento Uniceub O sucesso é proporcional ao tamanho do meu trabalho, o que importa é daqui por diante. Além da atividade de fisioterapeuta, eu sou professor no Uniceub, eu acredito muito na educação. Ela forma os pilares realmente para o indivíduo crescer. Eu como professor, eu busco falar para o aluno aquilo que eu vivencio e mostrar para ele que é possível sim ele transpor esse conhecimento teórico lá na prática. O ambiente de trabalho no Uniceub é ótimo, meus professores me receberam muito bem. Hoje, como eu sou um professor lá, eu observei o tanto que o processo pedagógico do Uniceub é consistente dentro da clínica. Todos os profissionais são do Uniceub. Nós acreditamos nos profissionais, queremos vê-los crescer e crescer junto conosco. Eu sou Hugo Alves de Souza, eu estudei e sou professor do Uniceub.